Chegando com muita animação pro nosso desafio de prancha, meu povo! É hoje que você vai sair daqui com esse abdômen chininho de durinho, com a barriga, com as costas. É o seu core, na verdade, a musculatura mais profunda do seu abdômen que tá trabalhando. E quem não tá sabendo o que tá rolando, esse desafio que tá rolando esse mês aqui no nosso canal, eu vou explicar melhor pra você, mas eu só vou te dizer, fica aí que o babado é babadeiro. Começa curtindo o vídeo, já vai no dedinho do joinha que tá logo aqui embaixo, curte o vídeo, pra que esse treino chegue na casa de mais pessoas, porque só assim que o YouTube entende que o vídeo é bom, que é legal, e só por isso, com bastante curtida, que ele vai espalhar pra mais pessoas. Então, já aperta o curtir. E eu vou te explicar bem rapidamente, pra quem tá chegando aqui agora, qual que é a ideia desse nosso projeto. Esse nosso projeto é pra trabalhar o core, a musculatura mais profunda, que dá sustentação pra sua postura, e também pra deixar seu abdômen durinho. Vai acabar trabalhando o corpo inteiro, porque os movimentos que a gente vai fazer de prancha, trabalham também perna, braço, toda a musculatura das suas costas, enfim, babado, babado, corrida e confusão. E assim, você vai me dizer, Carol, mas como é que eu vou te acompanhar, sendo que eu sou iniciante? Então, quem é iniciante, vai seguir um cronometrozinho que vai rolar aqui em cima na tela, pra iniciantes. Ou seja, você vai fazer 20 segundos de exercício e vai pausar o restante. Quem não for iniciante, for intermediário, faz 30 segundos de exercício e pausa por 20 segundos. Quem for avançado, vai fazer com a titia aqui, vai fazer 50 segundos de exercício e vai pausar 10, que é só o tempinho pra você trocar de movimento. Você vai ver que vai rolar tudo aqui. E eu também vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo do desafio, caso você queira começar lá do primeirão, tá bom? Bora começar, meu povo? É nóis, eu vou te dando as dicas técnicas, as orientações aqui, enquanto rola o nosso treino, tá? Vai prestando atenção no bip, na minha voz, foca aí pra você não perder, é... Pra você não perder o foco, entendeu? Tá? Foca aí, fica prestando atenção pra não perder o ritmo e nem nada. E a gente vai começar aqui, ó. Vou soltar o meu timer. A gente vai começar fazendo uma prancha que é básica, só que é um pouquinho diferente do que a gente gosta de fazer. Espalma as mãos no chão, cotovelos apoiados exatamente embaixo dos ombros, junto os pés e trava. Fica na prancha nessa posição, tá? Eu quero o seu umbigo lá nas costas. Você tem a opção de deixar o joelho no chão, beleza? Ó, quem é iniciante já pode dar uma pausinha. Quem for intermediário, quem for avançado, continua firme comigo. Lembrando, mão espalmada no chão. Deixa o ombro alinhado com o cotovelo. Quem é intermediário já deu aquela pausa marota também. E quem é avançado, continua aqui na pegada bruta comigo. Lembra, ó, às vezes seu corpo começa aí um pouquinho pra trás, a gente começa a desalinhar ombro e cotovelo. Aí você volta, beleza? Tá quase. Tô passando mal aqui também, gente. Aí, dá uma relaxada rápida. A gente vai fazer a transição agora do movimento. Você vai colocar o seu cotovelo embaixo do seu ombro. Deixar o joelho alinhado com o cotovelo e tirar o quadril do chão. Sustenta nessa posição, subindo e descendo o seu quadril. A mão que tá pra cima, é como se ela te puxasse pro alto mesmo. Deixa o braço alongado. Esmaga a lateralzinha do seu abdômen cada vez que você sobe. Aê, quem é iniciante, descansa. Eu tô fazendo agora uma opção mais avançada. Se você quiser, você pode tirar o joelho do chão e deixar isso mais intenso. Aí, quem é intermediário, dá aquele pause. E a gente continua. Vamos lá. Tentando levantar cada vez mais. E eu lembro que eu tinha uma aluna que falava assim, ó. Parece que tem um cachorro mordendo a lateralzinha do meu abdômen. Tipo isso que eu quero que você sinta. Uma mordidinha ali embaixo. Ó, te mostrei as outras opções. E agora a gente vai fazer pro outro lado. Chacoalhe o braço, recupera. Pera, eu sei que já começou babado. Mas vai valer a pena, minha gente. Vai lá, valendo. Sobe e desce, todo mundo. O joelho tá no chão por enquanto, né? Por quê? Essa é a opção de baixa intensidade. Se você for iniciante, iniciante mesmo, tiver fazendo o tempo de iniciante, e ainda no tempo de iniciante tiver difícil pra você, faz com o joelho no chão. Se não, aço avançado, já aguento fazer sem joelho, manda ver. Iniciante, descança. Continua aí, quem é intermediário, levanta bem pro seu bumbum. Lembrando, como se tivesse um fiozinho puxando lá pro céu. Descança um tiquinho aí, quem é intermediário, avançado, continua. E se você estiver aguentando, fica, fica mais. Aê, levanta, bumbum pro alto. Já, já você vai ter uma pausinha rápida pra fazer transição de movimento. Arrasou! Chacoalha os braços, dá uma descansada. A gente vai pro próximo movimento, tá? Aproveita esse trechinho pra você dar uma descansada rápida. Já começa a se posicionar. Uma prancha, normal, com o cotovelo embaixo do ombro. Sem joelho no chão, só que você vai projetar seu corpo pra frente e voltar, ó. Joga o corpo pra frente e volta, sem levantar o bumbum. Eu quero que você sinta as escápulas, aquela, os ossinhos ali das costas, sabe? Os ossinhos das costas. Bem próximos. Ó, quem for iniciante, descansa. Você ainda pode fazer com o joelho no chão. Só que repara que com o joelho no chão, você consegue ir pouco pra frente. Quem é intermediário, descansa agora. Então, eu quero que você tente ficar sem joelho. Se não der, bota o joelho no chão. Vem pra frente e volta. Frente e volta. Mantém. Faltam só cinco segundos. Não me abandona. Tá quase, tá quase, meu povo. Aê! Descansa rapidão. Eu tô aqui pensando na vida até, gente. Se ajeita e vem pro próximo. As mãos espalmadas no chão. Seus pés apoiados. Repara como eu tô. Tipo um quadradinho. Pernas flexionadas. Tá vendo? E se não tiver aguentando, você suga a barriga pra dentro e deixa o joelho no chão. Só que, se você for fazer essa posição tipo quatro apoios, você tem que sugar a barriga pra dentro mesmo. O que eu quero é você no quadradinho. Descansa quem é iniciante. Intermediário e avançado continua. Eu sei que o braço pode estar doendo um pouquinho, os ombros. Mas vai valer a pena, gente. Aê! Descansa quem é intermediário, avançado. Fica. Foca no resultado. Resultado vai fazer valer a pena. Fica aí. Dez segundos. Ih! Tô rindo pra não chorar, viu o quê? Eu sei. Tá tenso aí? Tá tenso aqui também. Yes! Arrasamos! Descansa rapidão. Vamos fazer o próximo. Bora lá? Olha, eu tô pensando na vida aqui e tô te dando uma folga, hein? Cotovelo embaixo do ombro. Espalma as mãos no chão. Eu quero o seu cotovelo em contato com o chão. Quero suas mãos em contato com o chão. A pontinha dos seus pés também. Fica aí e só coloca o joelho no chão se você for iniciante e precisar de mais apoio ainda. Ah, e iniciante descansa. Bora, intermediário e avançado. A gente já tá no meio da aula, gente. Não é hora de desistir, não. Você tem que pensar aqui que você vai distribuir o seu peso nesses pontos de apoio. Intermediário e descansa. Então, os pontos de apoio são as mãos, os cotovelos e os pés. Você não precisa ficar jogando a força só no seu ombro. Suga o umbigo pra dentro. Sente suas costas. Sente seu abdômen. O seu ponto de apoio, mão, cotovelo, pé, também estão ali fazendo forcinha contra o chão. Aê, avançado, descansa. Eu sei, você deve estar me xingando agora, né? Eu sei. Você me xinga agora e depois você me agradece. Ah, e prepara pro próximo. Você vai colocar o cotovelo no chão, virar de ladinho pra mim, alongar seu braço. É uma prancha lateral, tá valendo já. Tô colocando aqui. Tô com o joelho apoiado pra te mostrar que é uma opção mais leve. Sobe e desce o quadril. Aí, palma da mão pra frente. Tentando subir cada vez mais o seu quadril. Quem é iniciante, já dê uma pausa. Avançado, faltam... Avançado não, perdão. Intermediário, faltam dois segundos. Descansa, intermediário e avançado mais 20 segundinhos. Levanta esse popô. Leva lá em cima. Eu tô sem joelho agora, mas não esquece que se você estiver morrendo, não estiver aguentando mais, colocar o joelho no chão é uma alternativa. É um jeitinho mais fácil e mais simples de fazer. Três segundinhos, meu povo. E aí? Ótimo. Descansa. Vamos trocar o lado. Ó meu filhotinho aí, meu filhotinho lindo. Aê, bora lá. Prepara. A gente começa com o cotovelo apoiado, peito bem aberto. O joelho, já tô te mostrando aqui, que é um jeitinho mais simples de fazer. Faltam, pra quem é iniciante, 10 segundos. Quem é avançado nem inventa de parar, hein? E você que é iniciante, se você terminar esse tempinho e vê que ainda tem fôlego, continua. Descansa, quem é iniciante. Intermediário, continua mais 7 segundinhos. Quase, minha gente, quase. Força. Aê, intermediário, descansa. E intermediário também. Sentiu que tem fôlego, que dá pra continuar? Bora, vem comigo. Vem comigo, que é assim que você vai ganhando condicionamento e força pra conseguir avançar e evoluir, né? 5 segundinhos. Não me abandona. Não me deixa. Yeah! Uh! Bora lá. Muda de posição. Agora você vai virar com a barriga pra baixo. Aê, chacoalha os braços bem rápido. Cotovelos no chão, pontinha dos pés atrás. Abaixa seu popozinho. Suga o abdômen pra dentro. Projeta o corpo pra frente. Volta atrás. Tentando não levantar o bumbum, tá? Frente e trás. Já tá valendo, gente. Vai lá na frente. Volta com cuidado. Lá na frente. Iniciantes descansam. Intermediário e avançado, continua. Ó, se você sentir dor no seu cotovelo, dobra uma beiradinha do seu colchonete e apoia os cotovelos em cima da beiradinha dobrada. Quem é intermediário pode descansar. Assim vai facilitar bastante, porque às vezes a gente fica com dor, por exemplo, no cotovelo, e não consegue nem focar na musculatura alvo. E aí, o que você tem que fazer? Dobrar a beiradinha, tentar tirar essa dor à toa aí, pra ficar com a dor boa só. Ó, ótimo. Descansa quem é avançado. Eu tô esticando ali o meu colchonete, que falta só uma. O quadradinho, meu povo. Mão apoiada no chão, o quadradinho com a perna. Tá vendo que a perna tem 90 graus? Isso. Ó, suguei a barriga, coloquei o joelho no chão. Essa é a opção mais leve. Mas nada de colocar o joelho no chão e ficar descansando. Se você colocar o joelho no chão, você tem que puxar mesmo, 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 seu umbigo pra dentro. Quem é iniciante, pausa. Quem é intermediário avançado, continua. É o finalzinho, minha gente. Vamos. Intermediário descansa, avançado fica na pegada. Bora. Tá quase, quase. Força. Não me deixa sozinha nessa, não. Se você não estiver aguentando mais, bota o joelho no chão, sugando o abdômen, mas não para. Agora, o babado tá doido aqui, gente. Tá pesado também. Três, dois, um. Ih! Meu Deus. Morri, morri, morri. Ai, meus brazinhos. Bras, pera, você que dó mais com o abdômen, né? Caraca. Me conta aqui nos comentários. Escreve. Eu sei que tá difícil de escrever, mas escreve nos comentários como é que foi. Você fez no intermediário, no avançado? Qual que você fez? Tá no iniciante ainda? Me conta tudo. E não esquece. Esse é um projeto. Que é um desafio. Se não fosse pra ser desafio, não ia ser difícil, gente. Só é difícil porque é desafio. Então, você tem que fazer três vezes por semana, no mínimo. Três a quatro vezes por semana. Juntar isso aqui com algum outro treino seu. De repente, um dia que você treina a perna. De repente, um dia que você treina mais abdômen. Então, no final do treino, você pega e acrescenta essa sequência desse jeitinho. Durante essa semana, vai ser esse vídeo. Três a quatro vezes na semana. Porque daí, no final do mês, meu amor, você vai tá timindo no abdômen seco, rasgadinho. E também arrasando nas pranchas. Não esquece. Chama mais um amigo, uma amiga pra participar junto com você do nosso desafio. Eu tenho certeza que ele e ela não vão se arrepender. E você também não. Então, fica firme que a gente ainda tem mais uma semaninha pra pegar pesado aí na prancha. Essa e a próxima com exercícios novos. Combinado? Ó, deixar aqui do lado pra você outras opções de treinos que tem aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve. E eu te vejo na próxima aula. Beijoca!